Fala aí galerinha do tubo, eu sou a Tia Gamer e estou aqui com a Milena E fala galera, como é que vocês estão? E hoje eu vou mostrar um jogo muito legal de corrida O último vídeo que a gente lançou foi de dupla de heróis E eu falei que o próximo vídeo iria ser de batalha de construção, mas não deu Né Milena? O tablet da Milena está travando muito Então vamos lá para a primeira corrida Ó, vão anotando aí O meu é o número 59 Eu estou em último Eu vou passar em de todos Querem ver? Façam suas apostas Então vamos lá Eu tenho que dar a primeira volta antes dos outros Ó, eu estou Eu vou Agora estou em oitavo Agora eu estou em sétimo Eu quero ficar em primeiro Ai, em sexto Em sexto Em sexto Eu estou em sexto Aí se eu passar esse eu vou estar em quinto E agora eu estou em quinto galera Estou em sexto E estou em terceiro Estou em terceiro Estou em terceiro Estou na segunda volta e tem que dar cinco voltas Estou em segundo Estou em primeiro Estou em segundo Estou em primeiro Ai não Eu fiquei em terceiro de novo Ah, mas isso não vai Fiquei em segundo Me aguarde, meu super vilão Eu tenho um novo super vilão O número 42 Passei o número 42 Ele foi o primeiro Atravessar a linha de chegar Mas agora Eu che... Agora eu estou em primeiro Os outros estão tudo Na primeira volta Eu acho, né? O 42 Está em segundo lugar Vem que eu vou abaixar o jogo É Talvez ela mostre No canal dela, né? Ou será que não? Hã? Abaixa isso aqui Isso aqui é mal legal Enquanto a Milena Eu vou abaixando o jogo dela Eu vou Correndo Que faz muito tempo Na verdade Não muito tempo Que eu grava o vídeo Mostrando os jogos O meu E eu pensei Olha aqui, Milena Ganhei 225 reais Dá para comprar um montão de cheeseburger e chocolate, né Milena? Comercial Comercial Esperem aí Já passei aqui o comercial Vamos ver aqui Quanto custa Espera aí Custa 10 milhões Você tem noção Milena O preço disso? Sim Então vamos lá Eu vou Vou pausar aqui rapidinho Que a Milena Quer me falar alguma coisa A minha coisa Voltei Gente Fala aí Fala aí Rapidinho Ai Eu bati aqui Galera Pode ser? Não, não, não Gente Não é nada Eu vou Vou É Sobre a série Como tem que ser surpresa pra vocês Vai ser surpresa Mudei a câmera Mudei Agora fica mais desafiador aqui Eu vou Passar todos Eu vou Passar Meu Deus Essa câmera Tá muito ruim Vou Continuar Na minha Normal Onde eu faço O que você acha? Não Eu 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 A Milena Ali Achou um aplicativo Que eu faço Personagens É E eu Tenho que passar Senão eu Perco essa Corrida E alguém Termina em Primeiro Eu Não sei qual Tá em Primeiro Aquele Aquele Tá em Primeiro Em Outra Volta Eu Tô Muito Lento Depois Eu Terminar o Vídeo Não O pneu Furou O pneu Furou Eu Tenho que ir Pro box Eu Ganhei O Tavo Nossa Eu Não ganhei Nada De dinheiro Nada Eu Acho Que Eu Acho Mais Bom Nessa Arena Aqui Então Vamos Lá Cadê O Número 42 Para Ver Se Ele Vai Estar Nessa Corrida Não O Meu Super Eu Chamo De Marquinhos Porque Assim Comenta Aí Nos Comentários Como Você Chama O Relâmpago Marquinhos Ó Tô Passando Todos Tô Passando Todos Eu Tô Em Quarto Eu Vou Estar Em Terceiro Agora Um Um Dois Um Dois Segundo Está Ali E Passei Estou Em Primeiro Milena Estou Em Primeiro Sim O Prêmio O Troféu É Nosso Com A Equipe Do Relâmpago Marquinhos Porque O Número 59 Olha Se Você Olhar Ali No Farol Esquerdo Direito Do Carro Atrás Mais Ah Não Eu Bati Eu Tenho Que Consertar Tudo Eu Acho Que Eu Consertei Sim Eu Acho Que Sim Eu Não Estou Mais Primeiro Milena É Infelizmente Não Peraí Eu Estou Na Mesma Volta Se Eu Passar Quem Está Primeiro Ah Não Me Bateram Ah Não Eu Estou Em Terceiro Vou Terminar Em Terceiro Ah Não É Última Volta Não Ativar Velocidade Máxima Do Relâmpago Marquinhos Passei Os Dois Eu Ganhei Segundo Bem Melhor Do Que Nada Né Gente Eu Ganhei Em Segundo Comecei Ao Chato Por Pouco Que Eu Ganho Em Primeiro Em Quatro Por Pouco Vamos Tentar De Novo Dessa Vez Eu Tenho Que Estar Concentrado E Quem Vai Estar Em Primeiro Lugar É O Número 52 E Sabe E O 59 Não Pode Vim Antes Do 52 Então Eu Vou Mudar Isso Me Aguarde 52 Me Aguarde Esse Foi Meu Grito De Guerra Para Ele Não Não Estou Em Último A Milena Vai Ir Ali Né Então Vamos Continuar Aqui Aqui Eu Tô Em Nono Tô Passando Todos Tô Passando Todos 52 Tá Chegando Perto Me Aguarde Me Aguarde Só faltam 5 Só faltam 4 Carros 3 Carros 2 Carros Agora Só faltam Um Carro Olá 52 Achou Que Eu Não Iria Chegar Até Você Passando Sem 52 Toma Mais Boa Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Não Se Esquece De Se Inscrever No Canal Falou E Fui Tchau